Música Fala galerinha do canal, beleza? Um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite Dependendo aí do horário que vocês estejam vendo o vídeo Quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá o seu like Ative aí o sininho de notificações E compartilhe com seus amigos Galera, é muito importante que vocês dê o like aí nos vídeos Para que o YouTube entenda que os vídeos são bacanas E que o pessoal está gostando Então galera, eu estou com essa caixa amplificada E preciso fazer um corte nela para colocar um módulo bluetooth Eu já estou com o módulo à parte E agora eu vou ter que cortar essa chapa aí Para colocar um módulo Vou usar aí essa mini retífica Que vocês já viram aí Em alguns vídeos anteriores E a gente vai cortar essa chapa Certinho para colocar aí esse módulo Logo de cara galera, já dá para perceber que a maquininha é bem legal E a centelha sai bem para cima Ela não sai diretamente jogando em cima da chapa O que nesse caso aí é bem legal para não danificar a chapa Sendo que também eu vou Eu estou vendo aí que eu vou acabar colocando aí uma proteçãozinha Para evitar também de esse centelhamento danificar alguma coisa Apesar de que não está pegando a direção dos botões Mas vamos colocar aí E terminar o serviço Já está bem cortada e aprofundada na chapa Agora eu venho aí com a máquina cortando mais na beiradinha E a máquina é bem legal galera Ela é leve, prática E sem dúvida ela vai me Vai me ajudar bastante aí Em outros serviços aí que eu tiver para fazer Que necessitar de corte Polimento E isso é muito bom galera Isso é muito bom É bom a gente poder ter ferramenta para a gente fazer aí Vários serviços aí que às vezes a gente precisa E tem às vezes o que pagar aí mais caro Às vezes por um serviço aí que a gente pode fazer Mas enquanto tem na maquininha Nem tudo dá para a gente fazer Mas o que der para a gente fazer A gente vai fazendo Então galera Está aí o corte praticamente feito E eu gostei bem dessa maquininha Está aí o corte feito galera Eu levei aí em média de Talvez aí uns Vinte e cinco, trinta minutos Não gravei aí contínuo Porque Não é um tutorial de como colocar o módulo bluetooth Mas é apenas para mostrar para vocês Que a maquininha corta E que é bem legal aí para fazer Uns trabalhozinhos simples Né Algumas coisinhas aí que seja mais delicado Como é o caso desse corte aí né Eu não podia aí Usar talvez uma serrinha Uma maquita ou uma broca né Porque dependendo da situação Eu teria que usar uma broquinha aí Bem fininha para ir fazendo um furinho do lado do outro Até atingir aí a abertura que Eu precisasse para Fazer aí o A colocação do módulo A chapinha ela é Uma chapa bem grossa Eu creio aí que deva ter mais de dois milímetros né Eu não tenho aqui no momento aqui um paquímetro para medir né Mas Eu consegui cortar bem aí essa Essa chapa E isso me Me ajudou bastante né Eu gostei da máquina Que ela é Bem leve Prática E é mais uma ferramenta aí para a gente Né Ter aí em mãos na hora que For necessário fazer algum outro serviço né Até mesmo lá no carro né Só é um pouquinho mais demorada Porque o disco é fininho né Mas é uma maquininha muito boa Então galera Isso aí Estou mostrando para vocês como ficou né Ficou bem legal Ficou bem posicionado Módulozinho ali Instalado Eu não mostrei instalando o módulo galera Porque não é um tutorial de instalação de módulo bluetooth Mas apenas para mostrar aí o funcionamento da maquininha Né Da mini retífica E agora vamos ao teste de áudio né Tchau 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 Tchau, tchau.